Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, dia de skin nova de novo e no caso, uma das skins mais bonitas do Fortnite, é isso mesmo, na minha opinião, essa daqui tá lá no top 3 skins mais bonitas, beleza? Porque, mano, vocês já viram aí na thumb, né? E muito provavelmente acabaram até vendo na loja, mas bora pra gameplay com essa skin aqui e olha, vai ser uma das minhas favoritas, vocês vão ver bastante eu utilizando essa skin, tá? Caso você compre essa skin, ela custa 1.200 V-Bucks e não tem asa delta, não tem ferramenta de coleta, mas a skin por isso sai muito bonita e caso você compre ela ou qualquer coisa na loja ou simplesmente queira me apoiar, coloca lá na loja o código RAFA porque assim você vai estar me ajudando pra caramba, beleza? Inclusive, dessa forma você vai estar participando do meu sorteio de V-Bucks, né? Ontem saiu o primeiro vencedor, né? Escolhi lá uma das... Ah, Rafa, como que faz pra participar? Deixa eu falar pra vocês também. Pra participar, simplesmente você tem que me mandar uma foto criativa, né? Eu quis fazer um pouco diferente dessa próxima vez. Uma foto criativa onde você mostra a tela que você tá me apoiando, beleza? Ou a tela ou a sua TV, então aparece lá, mano. Aparece na foto, faz uma post, sei lá, qualquer coisa do tipo, porque eu vou escolher uma foto que eu acho bem legal e que esteja... É uma foto bem legal. É isso mesmo, rapaziada. Então, agora sim, rapaziada, sem mais enrolação, bora pra partida, mano. Bora, mano, a bala. É isso mesmo, vamos lá. Olha essa skin, a voleadora. Mano, uma skin muito bonita, sério mesmo. Eu tinha visto, eu tinha visto e eu não sabia se ia aparecer na loja ou se, né, era alguma promoção, algum pacote inicial que eles iam colocar. Mas tem aqui a raquete... Uma bola presa na raquete, velho. Muito da hora essa skin. E eu vou comprar, mano, eu vou comprar e quero mandar a famosa, quero mandar a famosa. Não tem nenhum tipo de picareta e nenhum tipo... Nossa, velho, nenhuma picareta na massa delta. É isso aí, mano. Agora é hora de mandar bala, velho. Eu vou mandar bala. Bora lá, então, rapaziada. Dessa vez, partiu o parque agradável. Vamos lá mandar a famosa, tio Lada, com uma das skins mais bonitas aqui do Fortnite. Isso é uma opinião minha, obviamente, né? Mas olha aqui, galera. Fala sério se essa skin não é bonita. E, no caso, eu até esperava que fosse um pacote inicial, alguma coisa do tipo, né? É porque eu vi hoje o vazamento dessa skin e, no caso, tá saindo um pacote, né? Que é aquele do gelado, não lembro como que era o nome, mas tá saindo... Acho que já saiu também aquele pacote. Então, eu achava que esse aqui entraria como um pacote inicial, mas não. Não esperava que viesse na loja logo hoje. Então, curti pra caramba. Tá. Vou pegar alguém aqui, ó. Era abusado, velho. Era abusado, mano. Esses caras estão muito abusados. Vocês não acham? Eu acho. Mini, mini. Perfeito. Perfeito. Com o baúzinho aqui em cima. Bom, depois desse comecinho... Não é esse, né? Eu errei os tiros, mano. Eu não posso errar os tiros, velho. Acontece. 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 O objetos do caso. Cara, mano... Como assim, velho? Mano... Tenho full humildade aqui! Abusado 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 Eu vou continuar com isso aqui Bozinar esse Vou levar o Opa Opa Oxi, mano Deixa eu entrar ele aí Aê Bora, galera Vamos lá pra save Então Deu pra sair com 5 kills Da primeira cidade, diríamos Mas É o que tinha por lá Sempre dá certo Sempre dá certo Sempre dá certo Galerinha Vem secando Se tá matando zumbi Os caras já falam Ixi, mano Bora pegar isso aqui, ó Pô, zumbi Não tá aqui não Nossa, um vira-vira, mano Um vira-vira Mas eu vou levar 2,50, né Tá entre nós Acaba valendo mais a pena Sai dali porque a save Tá bem longe Por mais que demore um pouco Uh, tem cara aqui, ó Tomou Quebrou Como ainda estava Eita 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 Cura pra caramba Essa galerinha Vou levar essa Vou tomar essa aqui Olha lá Muito obrigado Pela troca aí Da RPG Bizarro, mano Vamos lá, mano Tem mais cara pra cá Eita Era uma asa delta Mano, os caras fazem uns negócios, velho Que incrível, né Ó Os caras têm uma movimentação Que é fora do padrão Você fala assim Mano, o cara não tem explicação, velho Se falar que o zumbi não atrapalha Eita 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 E aí Olha pra cima desse cara aí mano Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Pior que eu tô dentro da safe, mano. Ele tava correndo, andando... Engaixado. Ai. Material? Preciso de madeira, pelo menos. Nice. 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 Pesadinha no final. E não é isso, rapaziada. Essa partida vai ficar por aqui. Mano, 11 kills, velho. Não foi tanto assim, mano. Era pra eu ter que pegar essa kill. Tentei empagar o outro também, que deu um HS ali também. Gente, mano, pegando as kills de vez em quando. Enfim, tamo junto, galera. Essa skin é muito linda. Código Rafa na loja. É nóis, valeu. Fui. Pesadinha.